Jovens entre 15 e 18 anos terão a oportunidade de estudar nos Estados Unidos durante três semanas. A atividade faz parte do programa Jovens Embaixadores, que oferece intercâmbios gratuitos para alunos da rede pública. Para participar, os alunos devem atender alguns pré-requisitos. Ele precisa ter nacionalidade brasileira, precisa ser estudante de escola pública de ensino médio, precisa participar de alguma atividade de voluntariado, ser menos favorecido socioeconomicamente e ter um certo nível de fluência de língua inglesa. Para se inscrever, o estudante deve fazer um pré-cadastro disponível no Facebook do programa. Se for selecionado, ele vai receber uma mensagem automática direcionando para a próxima etapa da inscrição. Os escolhidos irão fazer os exames escrito e oral em inglês, que irão decidir os finalistas do programa. Ricardo foi o jovem embaixador rio-grandense de 2018. O estudante de 18 anos passou pelas principais capitais dos Estados Unidos e aprimorou seu conhecimento na língua inglesa. Essas experiências que eu tive foram algo único na minha vida. Eu acho que eu nunca vou conseguir reproduzir isso de novo, porque as pessoas que estavam lá foram muito importantes para mim. Todas essas oportunidades e cursos que eu tive, de treinamentos e workshops, acarretaram a minha evolução física, mental e psíquica, porque foi algo muito incrível e que mudou totalmente a minha concepção de vida e de viver. Uma pesquisa do Datafolha revelou que 62% dos estudantes brasileiros gostariam de ir morar fora do país. E o destino principal é os Estados Unidos. E tem até os que sonham em fazer intercâmbio para estudar. O meu sonho sempre foi fazer intercâmbio para os Estados Unidos ou Canadá, porque eu não sei, eu acho que a educação no Brasil não é muito boa. Para os que se interessam em estudar fora do país, o Jovens Embaixadores oferece 50 vagas e as inscrições estão abertas até o dia 12 de agosto.